Estão abertas até 21 de agosto as inscrições para a Olimpíada Alagoana de Matemática. Criada para estimular o estudo da matemática e descobrir novos talentos, a competição é destinada a estudantes a partir do sexto ano do Ensino Fundamental II, matriculados em escolas e universidades públicas e privadas de Alagoas. As inscrições podem ser feitas pelo site https2.11nk.dev.ptilb. Esta é a 20ª edição da Olimpíada, que é organizada pela Universidade Federal de Alagoas, com o apoio da Secretaria de Estado da Educação.